Este é o meu novo smartwatch, chama-se Fossil Geração 5 Juliana, porque é a versão feminina. Tem 44 mm de diâmetro, as bandas são de 22 cm, o que quer dizer que podem sempre trocá-las por outras. Tem 1 GB de RAM e 8 GB de memória, o que é ótimo para meter aplicações, música e outras coisas que queiram. A razão pela qual eu escolhi este smartwatch é simplesmente porque eu quero um smartwatch que eu possa responder às mensagens, todas as notificações, que siga tudo, seja batimentos do coração, seja localização quando eu a tenho ativada e que detecte automaticamente o exercício físico que eu faça. Não faço assim tanto exercício físico para escolher um Garmin ou algo que seja superior de tracking físico e obviamente coisas como contar os passos e coisas assim. Em adição, cria também um telemóvel que embora não seja independente do telemóvel, ou seja, eu posso levá-lo para onde quero, mas se eu quiser receber notificações, tenho que ter o telemóvel, não é independente. Ainda assim, eu posso ir correr tranquila da minha vida e ouvir música sem precisar ter o telemóvel. Só tenho que transferir pela Google Music, que automaticamente transfere para este smartwatch e podem correr à vontade. Em adição, podem instalar imensas aplicações porque com 8 GB não é falta de espaço. E a parte boa é que ele é muito sporty, portanto podem sempre sair para um evento qualquer, como podem ir correr com ele. E também não é muito espesso, o que também é ótimo, porque assim não fica uma espécie de calhamaço no pulso. E aí E aí E aí Comecemos pelo relógio. Tem um botão do meio que, basicamente, o que ele faz mostra o ecrã quando ele está a dormir ou, se carregarmos outra vez, vai até ao menu. É de eu referir que está o Wear OS, como já tínhamos visto, já faz algum tempo que eu estou a utilizar para ter uma ideia das funcionalidades dele e então comecemos. Idealmente esta já é uma skin, digamos assim, do relógio. Para mostrar mais skins, basta ir aqui e ele automaticamente mostra as skins todas que vêm neste relógio. Depois, eu também já instalei uma aplicação, que eu prefiro a aplicação, que se chama Facer. Esta aplicação é manuseável com o telemóvel, como vamos ver. Basicamente, só temos que escolher uma skin e, se quisermos, podemos personalizar aqui embaixo o que queremos que ele mostre. Neste caso, podemos só personalizar o que queremos que ele mostre e eu vou escolher isto por nenhuma razão específica. Isto dá uma skin super simples, só tem a hora e coisas, mas também temos outras skins que mostram passos e estas coisas todas. Este relógio tem funcionalidades completas, tem sleep tracking, tem mede os batimentos cardíacos, como podemos ver, tem aqui um sensor. E a melhor parte disto tudo é que, simplesmente para carregar, ele é magnético, ou seja, só se mete na base, ou seja, só tem que se meter na base e ele automaticamente carrega. A parte boa é em relação aos relógios que tem X-Wireless, aqui embora isto não seja bem, bem X-Wireless, carrega muito mais rápido porque é magnético, mas também não é como um Garmin que tem que literalmente enfiar nos buraquinhos, digamos, quase que parece com os buracos de 4 pinos do RGB da motherboard. E a bateria dura cerca de pendurização, obviamente, mas no meu caso, tenho a maior parte das coisas ligadas, demora, dura entre um dia e meio a dois dias. Depois, carregarmos, aqui para baixo vai mostrar tudo, todos os painéis principais, basicamente temos este, que é airplane mode, obviamente, mode avião. Isto aqui é se quisermos em silêncio ou com som, a mesma coisa com o telemóvel. Já voltamos a este, isto aqui é para pagar, obviamente, tem que se ligar o NFC para fazer pagamentos pelo NFC. Isto aqui, este, basicamente, o que o botão faz, meter o ecrã de dormir até que se carregue no botão. E este aqui é para não incomodar, como na maior parte dos telemóveis. Indo aqui ao botão de bateria, tem vários modos de bateria. O daily, basicamente, o que faz é, vai ligar tudo. A bateria, obviamente, que vai sofrer e, como ele diz mesmo, é intencionado para todas as noites carregar. Detalhes. Neste caso, tem sempre, tem tudo ligado. Always on screen. System sound. Alarm sound. Wifi. Location. Conforme é pedido. Bluetooth. Phone audio. Heart rate. O Bluetooth. O áudio, no caso, querer ouvir uma música ou algo assim, isto também está on. Tudo isto está ativo, activity tracking, um botão para acordar, touch to wake, tilt to wake. Tilt to wake, em contrapartida, está off. NFC também, conforme é pedido. Ok Google detect, ou seja, quando alguém diz ok Google, se ele detecta ou não, também está off. Notificações e vibração estão on. Depois disto temos extended. Extended é, basicamente, ele vai desligar a maior parte das coisas, para que a bateria dure mais, obviamente. Portanto, o Bluetooth só tem das 6 da manhã até as 10 da noite. Tem a maior parte das coisas desligadas, como podemos ver aqui, para, precisamente, que a bateria dure mais. Este aqui, o que faz, é, simplesmente, é mostrar, simplesmente, a hora. Não faz mais nada, tudo está off. Excepto, aqui, o button to show time, obviamente. E, depois, temos o que eu tenho. Que, basicamente, aqui, nós podemos escolher o que é que queremos ligado e desligado. Neste caso, se eu quiser, eu posso ligar o Wi-Fi, a localização, o sistema de som, o wireless on screen. E, lá está, posso completamente personalizar o que eu quero. Mas, tendo sempre a atenção, que a bateria sofre. É preciso explicar que todos estes, todos estes, este botão e este botão, são personalizáveis. No meu caso, eu tenho o Google Translate, porque eu assim quis. Dá jeito para quando nós queremos dizer algo noutra língua e não sai. Por isso mesmo, só se carrega neste botão e diz o que se quer dizer. E o Google Translate, automaticamente, traduz. Este botão, no meu caso, também começa exercício. Começa o exercício, qualquer exercício que nós escolhemos aqui, obviamente. Como isto é um Wear OS, basicamente, é a mesma coisa em todos os relógios. Aqui, vai ter o Google e todas as coisas principais que gravarmos no Google. Aqui, vai aparecer todas as notificações que nós tivemos. Neste caso, só tenho a monitorização ativa dos batimentos cardíacos. Mas, no caso de WhatsApp, Facebook, coisas assim, vai tudo aparecer aqui. E aqui, são vários tiles, vários mosaicos, que nós podemos personalizar como nós quisermos. No meu caso, tenho batimentos cardíacos. Aqui, tenho os eventos que eu tiver hoje, que não tenho nada. Depois, aqui, tem um workout que eu fiz pela última vez. Para, simplesmente, mudar estes tiles, basta carregar, deixar alguns segundos. E, depois, automaticamente, pode-se adicionar ou remover o que se quiser. Pode-se personalizar isto a 100%. Para voltar atrás, obviamente, é para fazer swipe left. Aqui, o que faz, basicamente, é Google, tudo o que é relativo ao Google. Aqui, é onde aparece tudo o que é notificações. Neste caso, tenho a monitorização ativa do batimento cardíaco. E recebi agora um e-mail. E, basicamente, aparece tudo aqui. Tudo o que é WhatsApp, Facebook, e-mails, gmail, aparece tudo aqui. Depois, aqui, aqui no menu, temos tudo. E a parte boa é que, em adição, podemos fazer scroll up e scroll down com o dedo. Também o podemos fazer com a rodinha, o que é ótimo. Sobretudo, para o pessoal que gosta de fazer natação e levar os seus smartwatches, o que podem. Só não podem, quando há jeito de mergulhar, mergulhar, tipo, a 8 metros. Mas, entre fazer a snorkeling ou natação ou algo assim, não há qualquer tipo de problema. Então, para o pessoal que tem, sobretudo, as mãos molhadas, dá sempre o jeito com a rodinha. Porque, todos sabemos que, com as mãos molhadas, nem sempre o ecrã é especialmente sensível para fazer aquilo que a gente manda. Como podem ver, eu já instalei aqui algumas aplicações. Temos as aplicações de base de Wear OS, como a agenda, o alarme, a calculadora, o cardiogramo, que, neste caso, é mesmo para monitorizar os batimentos cardíacos. Contatos, Find My Phone é especialmente ótimo, porque eu sou uma desastrada e deixo o meu telemóvel em todo lado. E o que ele faz é, como podem ouvir, ele faz o meu telemóvel fazer som, para assim poder saber onde é que ele está. Depois, temos aqui tudo o que é da Google Fit, Fit, Fit Breathe, Fit Workout, a aplicação da Fossil, porque lá está a ter que ser, mas não faz particularmente nada. Google Pay, e-mail, mapas, mapas, é super, acho que é bastante bom. Na medida em que nós podemos fazer zoom in, com os dedos, mas, como isto é tão pequenino, o mais é o meu amigo. E é bastante específico, é basicamente como o telemóvel, não é, obviamente, não tem, tipo, Google Street, e não tem vários tipos de visões, mas, eu considero que isto já não é nada mau, e para as pessoas que fazem, sei lá, estão simplesmente perdidas, ou fazem Google e localização, ou coisa assim, é particularmente bom. É claro que é de referir que para isso é preciso internet, e para ter internet é preciso ter o telemóvel dentro da área de Bluetooth, porque este relógio não funciona sem o telemóvel, quer dizer que se eu me deixar o telemóvel em casa, e quiser utilizar tudo o que tem internet, não vou poder. Ok, depois temos, obviamente, onde é que nós íamos, Messenger, Nike Run Club, nunca experimentei, está aqui por estar, Telefone, Play Music, Play Store, A Play Music é de referir que se quiserem meter música para, eventualmente, irem, se quiserem meter música para, por exemplo, irem correr, ou coisa assim, podem fazê-lo apenas pela Google Play, o que quer dizer que têm que fazer upload no vosso PC, ou no vosso telemóvel, ou o que quiserem, e depois, automaticamente, isto vai fazer a sincronização do vosso telemóvel para o relógio. Depois disto, temos também as definições, o Shazam, Sleep Tracking, Spotify, o cronómetro, o timer, a lanterna, o Google Translate, que eu instalei, e o tempo. Isto aqui também é especialmente importante, não é que dê uma luz assim por e além, mas, sobretudo em situações que não se vê o caralho, é ótimo. Depois, dentro das submissões, temos, começamos com o Display, aqui podemos também mudar a Skin do que nós queremos no fundo do ecrã, aqui temos aqui, ajustar o brilho para ir de 1 a 5, ou em forma automática, neste caso, ele vai ajustar conforme a luminosidade, depois temos aqui um Sunlight Boost, que é basicamente, quando o sol está de bater diretamente no ecrã, há ecrãs que não se consegue ver nada, e isto ajuda a que se consiga ter um brilho extra para que se consiga ver. Não se vê, como é que eu vou explicar, não se vê nítido, nítido, como se fosse noite, mas ajuda imenso, posso dizer. Depois aqui temos o tamanho das letras, temos também a Always On Screen, que podemos ajustar ou na parte da bateria, ou aqui. Basicamente, o que ele faz, é quando o relógio estiver a dormir, ele vai ter sempre um Always On Display, que é como basicamente os telemóveis, ou este vai mostrar sempre, a hora, ou o que quer que seja. Eu ajustei aqui as definições do ISO, para vocês conseguirem ver o que é que se parece o Always On Display, porque naturalmente, com a câmera, não dá para ver muito bem, precisamente, porque o Always On Display, vê-se melhor, não tem tanta luz, e por isso, só se vê melhor mais durante a noite. E Touch Lock, que é a mesma coisa que aquela definiçãozinha com o relógio, que basicamente, ele vai bloquear, e só se nós carregarmos no botão, é que ele vai voltar a se ligar. Depois disso, temos as definições do som, temos aqui, então, o volume que nós queremos, por exemplo, a música, a nossa música, o volume que queremos que ele seja reproduzido, neste caso, eu não quero. O volume do alarme, que eu também não tenho, nem quero. E o volume, por exemplo, das chamadas, que eu tenho em vibração. Depois, aqui, por exemplo, temos vários toques, e aqui temos aplicações e notificações, que basicamente é a mesma coisa com o telemóvel. Lá está, mostrei todas as aplicações, e as permissões, notificações, quais são as aplicações que nós queremos que tenhamos notificações ou não. Em gestos, temos Tilt toake. Tilt toake, basicamente, é fazer isto, e o relógio automaticamente liga-se, digamos assim, para mostrar a hora e outras coisas. Temos também o touch toake, que é para eu acordar, basta que eu toque, e ele acorda. Aqui, obviamente, conectividade, temos Bluetooth, Wi-Fi ou NFC, temos a sucessibilidade, que toda a gente sabe o que é, geral, personalização. E é também de dizer que, mesmo que este relógio tenha 0% de bateria, ele continua a mostrar a hora. Ou seja, ele desliga-se, mas continua a mostrar a hora. Se carregarem aqui, como podem ver aqui, tem uma patilha, que só tem que carregar, e isto sai, e podem personalizar para qualquer bracelete de 22mm que queiram. Há imensas, podem escolher a que quiserem, que vai dar em todos os... que todas as braceletes de 22mm vão dar neste relógio. No que toca ao AirOS, uma vez que está sincronizado, basicamente, isto é o que aparece, podem mudar as várias esquinas do vosso relógio automaticamente, e depois mostra aqui pequeninas coisas que podem modificar, e faz automaticamente a sincronização. O que é interessante, é que aqui podem escolher todas as skins, com mais profundidade e melhor, as várias skins que o relógio já vem incluído, ou podem instalar uma aplicação, como por exemplo a Facer, que é o que eu tenho, e aqui podem escolher a skin que quiserem. Esta é a que eu tenho, e aqui só fazem sincronização, e ele, neste caso, vibra-me, e aparece aqui, a skin automaticamente. como eu disse, eu só tenho este relógio há um mês, só estou testá-lo há um mês, a bateria, como também disse, dura a volta de dois dias, não é nada por ir além, mas acho que é aceitável, há relógios que não duram sequer um dia, para o que ele faz, acho que é aceitável. E é tudo pessoas, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado deste review, se gostaram, se quiserem dar uma olhadela ao relógio, deixo-vos o link em baixo, porque eu comprei-o na Amazon, ele não existe, não estava disponível em Portugal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, like, subscrevam, falem aos vossos amigos, partilhem, e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho